Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltasar Graciã hoje é nosso encontro de número 18 e nós vamos ver dos aforismos 69 até o 72 esse vídeo de hoje pessoal provavelmente vai ser um pouco mais curto porque esses aforismos eles são muito simples, ele foi super objetivo com a sua proposta é muito simples de entender e aí eu vou ser objetivo como ele também foi eu vou trazer um pouquinho de psicologia porque a ideia que ele traz é muito relacionada com a psicologia então para quem curte, fiquem até o final que certamente vai ser muito interessante vai agregar valor a todos nós, mas principalmente as pessoas que gostam, que curtem assuntos voltados para a psicologia antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like e um joinha no vídeo é dessa forma que eles podem chegar para cada vez mais pessoas o algoritmo do Youtube funciona a partir das curtidas quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante e assim coloca como sugestão para outras pessoas então peço a vocês essa gentileza da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14 coloquem um coraçãozinho, compartilhem com os amigos de vocês lá no aviãozinho de papel assim mais e mais pessoas vão ter acesso a esses estudos, tá ok? vamos lá gente, começar pelo 69 ele diz assim não ceder a um capricho vulgar os grandes não se curvam diante de impressões passageiras é prudente refletir sobre si próprio conhecer a própria disposição e se prevenir considerar o outro extremo para entre a arte e a natureza achar o ponto de equilíbrio da sindérese só abrindo esse parênteses, a palavra sindérese ela é bem pouco conhecida eu mesmo já tinha lido em algum momento mas eu não me lembrava do seu significado eu até anotei aqui para não me esquecer significa apreensão de princípios éticos e morais é tipo o aprendizado de princípios éticos e morais retornando é prudente refletir sobre si próprio conhecer a própria disposição e se prevenir considerar o outro extremo para entre a arte e a natureza achar o ponto de equilíbrio de sindérese dessa apreensão de valores e princípios morais para se corrigir é preciso se conhecer pois existem verdadeiros monstros de impertinência sempre levados pelos caprichos que fazem variar seus afetos arrastados por esse desequilíbrio vulgar se envolvem em suas tarefas de forma contraditória tal excesso, além de arruinar a vontade também distorce a razão perturbando o desejo e a compreensão aqui ele está falando sobre você desenvolver a partir do seu autoconhecimento esses valores virtudes que a gente tanto tem falado ao longo de todos esses vídeos uma coisa que me veio em mente quando eu estava lendo esse aforismo e quero aqui compartilhar com vocês a principal reflexão é sobre o que a gente chama de erro inédito eu aprendi isso com dois grandes mestres da educação primeiro Paulo Freire e o seu discípulo mais próximo que o propagou as ideias com mais veemência a meu ver, que é o Mário Sérgio Cortella eles dois falam demais sobre essa questão do erro inédito o que é o erro inédito? é quando você não sabe de alguma coisa ainda não tem um conhecimento, uma vivência e aí você erra por ignorância no mais puro da palavra de você ignorar algo que você não sabia esse erro é um erro compreensível é um erro que a gente pode até dizer que é perdoável e aí ele sempre falava no caso do Paulo Freire principalmente que se você, depois que cometeu um erro você já aprendeu a sua lição já tem consciência de que aquilo é um erro e aquilo não pode ser repetido e ainda assim você o repete deixa de ser um erro e passa a ser uma escolha esse ponto, gente, é fundamental de ser compreendido se você comete aquele mesmo erro inúmeras vezes não é um erro, é uma escolha você está escolhendo se frustrar você está escolhendo sofrer fazer outras pessoas sofrerem o Paulo Freire, o Mário Sérgio Cortella sempre fala isso ele foi aluno de doutorando ele foi doutorando tendo como orientação o grande professor Paulo Freire ele teve essa honra ele sempre diz nas suas palestras que a sua sala o gabinete dele na universidade tinha um tipo um posto uma coisa assim escrita aqui só se admitem erros inéditos acho isso tão bonito ele dizia lá vem com letras garrafais só se admite erros inéditos ou seja, não cometa os mesmos erros repetidamente porque isso é falta de caráter você ainda não desenvolveu um caráter sólido e aí para que isso fique mais claro eu vou trazer um exemplo bem comum na realidade é um dos exemplos mais comuns que é muito citado por psicólogos por palestrantes às vezes que são aquelas pessoas que tem um costume muito ruim de trair elas traem as pessoas no relacionamento rotineiramente costumeiramente é como se tivesse um chip para sempre gatilhar dessa forma depois de um tempo a pessoa não consegue se manter fiel no relacionamento e acaba traindo fazendo isso tentando fazer isso de uma forma sorrateira mas a gente sabe que uma hora a outra pessoa vai descobrir e assim ela vai desmoronando relacionamento após relacionamento sofrendo fazendo a outra pessoa sofrer no caso quem faz isso com muitas pessoas são várias pessoas que fazem sofrer e aí vale a pena isso porque isso é um erro a gente sabe que assim até deixando isso bem claro para vocês não é que eu estou dizendo aqui que você não pode ter um relacionamento com várias pessoas a gente mudou muito a sociedade hoje em dia tem muitos tipos de relacionamentos tem o chamado poliamor que você pode se relacionar com várias pessoas mas existem acordos entende? se você está em um relacionamento com uma grande maioria das pessoas que é monogâmico você se compromete de estar com aquela pessoa apenas com ela num relacionamento mais íntimo que envolve a questão da sexualidade e tudo mais você faz um acordo e se você descumpre esse acordo isso é um erro e se você trai rotineiramente esse erro não se trata de um erro inédito como eu falei é uma escolha você está escolhendo e aí eu trazendo um pouquinho para o lado mais psicológico e mesmo psicanalítico tem muitas pessoas que não fazem isso por pura maldade é por incrível que pareça tem muitas pessoas que às vezes por não compreender o lado mais psicológico elas vão logo julgando o fulano é uma pessoa perversa só tem maldade no coração não é bem por aí tem muitas pessoas que simplesmente elas repetem padrões que vem das gerações anteriores da família muitas pessoas que fazem isso é porque elas observaram seus pais seus avós às vezes até seus bisavós com padrões extremamente semelhantes até falando de um jeito de brincadeira aquele padrão galinha aquela pessoa que trai rotineiramente e aí o que acontece na cabeça delas vem aquela informação de que isso é como se fosse o certo é como se fosse o amor o amor absolutamente distorcido e aí elas vão fazendo isso às vezes inconscientemente para repetir padrões que são das gerações anteriores e aí você vai ficar condenando essas pessoas o que elas precisam é de que? elas precisam de compreensão e elas precisam ser orientadas a fazerem um trabalho terapêutico psicológico para trabalhar em essas questões e não mais repetirem esses erros é isso que eu diria é claro que para maiores aprofundamentos eu teria que focar nesse tema mas eu quis trazer esse exemplo porque ele é um exemplo muito fácil de compreender e é essa questão de quando você erra várias vezes não se trata mais de um erro mas sim de uma escolha e aí esse aforismo ele está falando sobre isso para que a gente tenha uma ética muito profunda muito sólida para que a gente não cometa esses erros rotineiros tá ok? vamos lá para o 70 saber dizer não não se pode conceder tudo a todos dizer não é tão importante quanto conceder principalmente para aqueles que mandam o que importa é como isso é feito o não de alguns agrada mais do que o sim de outros um não dourado satisfaz mais do que um sim lacônico muitos tem sempre o não na boca e estragam tudo o não é o que primeiro lhe ocorre podem ceder depois mas não são estimados porque já de início foram desagradáveis não se deve negar de chofre de chofre significa de repente não se deve negar de repente que se saboreie a decepção pouco a pouco nunca negue nada por completo os outros deixariam de depender de você deve haver sempre resquícios de esperança para adoçar o amargor da recusa que a cortesia ocupe a lacuna deixada pelo favor e que as boas palavras compensam a falta de ação não e sim são palavras breves mas exigem uma reflexão prolongada esse aqui gente é muito interessante esse aforismo porque ele está falando sobre essa capacidade de saber dizer não eu comentei num vídeo recente que tem muitas pessoas que passam a vida inteira com a imensa dificuldade de dizer não e assim elas viram capazes dos outros é isso que eu queria trazer gente mais uma vez o caminho do meio não é que a gente precisa dizer sim para todo mundo ou não para todo mundo esses extremos sempre são ruins eles são deletérios fazem com que a gente sofra e outras pessoas também sofram se você diz não para todo mundo você vai ser visto como uma pessoa chata uma pessoa intransigente uma pessoa que não dá para conviver se você diz sim para todo mundo você vai ser aquela pessoa que vai todo mundo querer pular em cima de você e fazer você de gato e sapato entende? você vai fazer tudo aquilo que os outros estão pedindo de você e você vai se anular nesse processo ou seja os dois extremos são terríveis tanto do sim quanto do não e aí eu estava me lembrando gente quando eu estava lendo esse esse aforismo eu me lembrei de um episódio de uma série que eu gosto demais é uma das séries que fez maior sucesso na década de 90 a série O Maluco no Pedaço do Will Smith creio que se não a totalidade de vocês quase todos vocês assistiram essa série é uma série magnífica a meu ver foi o auge da carreira do Will Smith é um dos atores mais incríveis de Hollywood na primeira temporada a gente tem um episódio que ele está tipo numa festa o Will está numa festa com o primo dele o Carlton e aí ele vê uma meninazinha super bonita e aí ele tem aquele jeitão dele assim bem estabanado ele diz nossa vou lhe conhecer aquela gatinha e aí ele o Carlton avisa pra ele ó cuidado viu porque ela é filha do senhor não e aí ele pergunta como assim o senhor não quem é esse cara aí ele diz o Carlton fala pra ele ele é chamado de senhor não porque qualquer coisa que você falar pra ele e se envolver a filha dele de alguma forma ele sempre vai dizer não a resposta dele vai ser sempre não e aí ele é um cara rabugento ele é um cara chato assim você não consegue nem chegar perto e aí o Will como é uma série de comédia ele tenta criar tipo um personagem que vai agradar o pai dele o pai da menina de tudo que é jeito ele tenta dar um de um cara estudioso um cara que tem altos sonhos pro futuro ele vai perguntando você vai fazer faculdade de que? aí ele vai dizer eu vou fazer faculdade de direito não sei das quantas e aí o o pai da menina começa a simpatizar com ele e aí ele tipo permite que o Will vá lá falar com ela e aí eles tipo assim tem um eles começam a ficar e tal só que o Will ele tá construindo um personagem ele não tava sendo ele mesmo e a menina como era muito castrada nas suas escolhas na sua possibilidade de ser ela própria ela queria ser ela queria encontrar alguém que fosse total oposto do pai uma pessoa totalmente assim do mal como ela diz eu quero um cara do mal é muito engraçado esse episódio aí ela pede que o Will seja muito diferente do que o pai dela queria e aí ele vai criar um outro personagem é muito engraçado esse episódio aí ele tenta fazer um personagem do cara do mal um cara assim que é envolvido com drogas que é envolvido com marginais sendo que ele também não é nada disso ele é um cara super do bem super assim só um estudante um mero estudante e aí ele vai criando personagens personagens e no fundo ele fica tão confuso que no final ele não aguenta mais ele pede arrego e diz eu não sou eu não sou isso que você espera de mim eu não sou que o seu pai espera de mim eu sou só o Will Smith e pronto e aí a coisa assim tem um final feliz digamos assim mas esse é um episódio muito legal da primeira temporada não me lembro o título mas eu acredito que muitos de vocês devem ter assistido ele é um exemplo bem legal pra você ver se você for uma pessoa que diz não pra tudo você se torna uma pessoa estúpida uma pessoa ranzinza uma pessoa que ninguém quer estar perto tá certo? vamos lá pro 7 e 1 diz assim não ser contraditório nem por temperamento nem por afetação o sábio é coerente em tudo o que diz respeito a perfeição o que justifica sua fama muda apenas quando mudam as causas e os méritos no tocante a prudência é feio variar alguns a cada dia nunca são os mesmos sua sorte muda diariamente assim como sua vontade e o seu discernimento ontem concederam hoje negam difamam sua própria reputação confundindo os outros e aqui ele está falando sobre você ser coerente esse daqui é um aforismo muito direto não tem nem muito que a gente fazer rodeios com relação a ele quando eu estava lendo eu me lembrei muito de uma passagem que está na bíblia que Jesus fala que o seu sim seja sim e que o seu não seja não mas que você tenha de certa forma uma flexibilidade não é bacana? eu vou ler mais uma vez esse aforismo o sábio é coerente em tudo o que diz respeito à perfeição o que justifica sua fama muda apenas quando mudam as causas e os méritos no tocante a prudência é feio variar alguns a cada dia nunca são os mesmos sua sorte muda diariamente assim como sua vontade e o seu discernimento ontem concederam hoje negam difamam sua própria reputação confundindo os outros é como eu falei que o seu sim seja sim e que o seu não seja não aí quando eu estava lendo esse aforismo eu me lembrei que tem uma coisa que as pessoas hoje em dia não tem noção do perigo que a gente está vivendo numa era tecnológica onde as pessoas elas podem registrar muito facilmente tudo aquilo que você diz tudo aquilo que você faz tudo aquilo que você compra todos os lugares que você vai tudo fica registrado uma das coisas que eu acho cabuloso pra dizer o mínimo são aqueles aplicativos que quando você está com a internet móvel ele consegue saber até mesmo os trajetos que você fez e aí o que que deriva disso que você quando tenta mentir principalmente aqueles caras que gostam de trair fazendo até um paralelo com o outro aforismo que a gente viu hoje os caras que gostam de mentir e dizer que foi pra um lugar e foi pra outro se você digamos que tem uma parceira uma pessoa que confia bastante que ela tem acesso ao seu celular sua senha tudo mais ela pode muito bem depois olhar lá no seu celular e ver exatamente o trajeto que você fez digamos que você vem do trabalho e aí você está vindo do trabalho e aí ela vai dizer não eu não fui pra canto nenhum eu estou vindo só do trabalho aí ela vai lá olhar no seu celular no aplicativo e acaba vendo que você foi pra um outro trajeto totalmente diferente e aí a mentira vai sendo revelada entende? e aí nessa hora o que que eu digo? cuidado a mesma coisa são com as falas digamos que você seja uma pessoa pública isso é muito comum com os políticos eles são flagrados falando coisas que são totalmente antiéticas coisas que são às vezes até criminosas e aí isso fica gravado em áudio é gravado em vídeo e aí depois quando elas são questionadas elas disseram não, eu nunca falei isso aí elas disseram ah é? nunca disse? pois olha isso daqui olha esse vídeo escute esse áudio percebe? então o que eu diria pra gente concluir esse aforismo é que a gente seja sempre o máximo possível verdadeiro transparente sincero esse é o melhor caminho pra que a gente não caia em um monte de armadilhas e a gente não pague um alto preço por tentar ficar mentindo difamando fazendo uma série de coisas que são terríveis beleza? vamos lá para o 72 pra gente concluir esse vídeo de hoje diz assim ser decidido a má execução prejudica menos que a indecisão a estagnação estraga mais as coisas que o movimento alguns homens são incapazes de decidir e precisam do impulso alheio às vezes a causa está não na perplexidade uma vez que eles veem com clareza suficiente mas na falta de iniciativa perceber dificuldades pode ser uma habilidade mas descobrir uma maneira de evitá-las revela uma habilidade ainda maior já outros homens não se embaraçam nada e tem grande capacidade de juízo e decisão nascidos para posições elevadas sua compreensão clara lhes conquista o sucesso com facilidade descobrem tudo na hora e ainda lhes sobra um tempo quando convictos de estarem com sorte aventuram-se com firmeza ainda maior esse aforismo é muito interessante pessoal porque aqui ele está fazendo uma crítica bem sutil àquelas pessoas que são perfeccionistas elas só fazem algo quando elas percebem que vai dar tudo certo que não tem a menor possibilidade de dar erro de sofrer só que isso não existe tudo aquilo que a gente faz faz correndo riscos entende? se você faz alguma coisa achando que vai ser 100% perfeito a possibilidade de você não fazer é gigantesca aquilo que ele coloca no começo a má execução prejudica menos do que a indecisão essa frase é praticamente uma reescrita daquela velha expressão que todo mundo conhece melhor feito do que perfeito eu me norteio demais por essa frase melhor feito do que perfeito porque perfeito é aquilo que é feito por completo e nada aqui na nossa materialidade aqui na nossa 3D como se diz nada é perfeito então é melhor feito do que perfeito aqui ele está fazendo essa crítica às pessoas que são perfeccionistas pessoas perfeccionistas elas ficam procrastinando tanto como se diz empurrando com a barriga que elas acabam não fazendo nada ou quase nada e aí é isso que ele critica que a gente não seja assim a estagnação estraga mais do que as coisas em movimento alguns homens são incapazes de decidir e precisam do impulso alheio precisam que as outras pessoas fiquem empurrando vai, vai, vai faz alguma coisa até que elas façam então ela é muito direta esse que é um arforismo que a gente não precisa nem perder muito tempo com ele porque essa é a proposta que a gente faça mesmo com medo é daí que vem a coragem a coragem é você agir apesar do medo já comentei um pouco sobre isso em vídeos anteriores que a gente mesmo sentindo medo faça alguma coisa à medida que a gente vai realizando as coisas elas tendem a melhorar é à medida que o exercício vai sendo feito que as coisas melhoram é assim com tudo na nossa vida quanto mais a gente tem isso melhor ele fala lá no finalzinho desse aforismo outros homens não se embaraçam em nada e tem grande capacidade de juízo e decisão essas são aquelas pessoas que realizam sabendo que isso é importante esse comportamento de ser decisivo e ser decidido quanto mais você faz isso mais você se eleva você eleva o seu espírito você eleva o seu caráter não é bacana tudo isso gente que a gente caminhe nesse processo nesse caminho esse é o melhor caminho que a gente pode seguir a gente sentir medo mesmo com medo seguir desenvolver a coragem e ser decidido essa é mais ou menos a ideia desse último aforismo com isso a gente conclui esse vídeo de hoje não deixem de dar um like um joinha no vídeo compartilhar com seus amigos se inscreverem no canal a partir do próximo vídeo a gente vai começar do 73 viu gente um grande abraço e até a próxima